O alerta de excesso de velocidade com reconhecimento da sinalização rodoviária é ativado através do ecrã multifunção. O sistema detecta os sinais de limite de velocidade na berma da estrada e apresenta o limite de velocidade no quadro de instrumentos. Se o limite de velocidade for ultrapassado, o condutor será alertado por um aviso visual. Quando o limitador de velocidade está em funcionamento, o condutor pode regular o limite de velocidade definido para a velocidade apresentada pelo sistema.